Embora cantar mais o sucesso aqui, é mais uma homenazinha Eu de rola lá em Campina, parei no posto do couro, na putaria Rolando naquele ritmo, as bichinhas tudo beba descendo até o chão E a pauzinha da cachoria, tocando nos paredos Eu de rola lá em Campina, parei no posto do couro, na putaria Rolando naquele ritmo louco, as bichinhas tudo beba descendo até o chão E a pauzinha da cachoria, tocando nos paredos Eu disse que farinha no posto, o som de paredão Se o problema for dinheiro, já pauzinha passa o cartão Farinha no posto, o som de paredão Se acaba o dinheiro, já pauzinha passa o cartão Eu disse que farinha no posto, o som de paredão As bichinhas tudo beba descendo até o chão É farinha no posto, o som de paredão Se acaba o dinheiro, já pauzinha passa o cartão, viu? Aí, eita modão, se gostou do vídeo, deixa o like e já se inscreve no canal, beleza? É de rola lá em Campina, parei no posto do couro Na putaria, rolando naquele ritmo louco, as bichinhas tudo beba descendo até o chão E a pauzinha da cachoria, tocando nos paredos Eu disse que farinha no posto, o som de paredão Se o problema for dinheiro, já pauzinha passa o cartão Farinha no posto, o som de paredão Se acaba o dinheiro, já pauzinha passa o cartão Eu disse que farinha no posto, o som de paredão As bichinhas tudo beba descendo até o chão É farinha no posto, o som de paredão Se acaba o dinheiro, já pauzinha passa o cartão As bichinhas tudo beba descendo até o chão